E aí pessoal, hoje eu ia fazer uma caçada aqui no mato Vocês estão vendo aí, ó, tô aqui na natureza Mas infelizmente aí muita chuva Temporal aí, ó, já tá tarde já também, já tô longe muito de casa E resolvi fazer esse vídeo aqui com esse estilingue aqui Pra me mostrar pra vocês aí de como essa forquilha aqui ficou muito boa E é isso aí pessoal, acompanha aí E aí pessoal, aqui essa forquilha devido ela ser um pouco grossa aqui Eu já amarrei o meu soro reto na pontação aqui da minha mira Onde eu vou pegar o cálculo aí pra mim mirar Pra mim aí atingir aí o meu alvo E é isso aí pessoal, no momento que eu estico aqui, pessoal Eu já tô com o meu ponto de mira no alvo Essa forquilha aqui, ela é muito boa Porque no momento que você segura aqui, ó Você já tá na pontuação certa, principalmente com esse soro Ele é muito fino Pessoal, eu não tô sabendo a pontuação aqui desse soro Mas ele é um soro muito, muito bom, ó Sorozinho aqui, ó E aí pessoal, com mais outro alvo lá Eu coloquei aí um vidrozinho Medida pequena aí Pra vocês verem testar aí o mesmo limite E acompanha aí E é isso aí pessoal Agora eu vou colocar mais outro alvo aí E acompanha aí No momento que eu coloco minha mão na frente O meu alvo já tá garantido No momento que eu faço isso aqui pessoal, ó Que eu jogo e estico Meu ponto de mira já tá no alvo É por isso que eu não tenho como eu errar Agora eu vou colocar essa tampinha aqui, ó Pra você ver como o estilinho ficou, foi top Olha pessoal, a tampinha já tá lá na frente Posicionada E é isso aí pessoal E é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo E que Deus abençoe todos vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí